Rio Rio que move o mar, que move o chão As águas são demais Pra lavar o seu perdão Mananciais e Ribeirão As lágrimas são tantas Tanta ação E o tempo Há de nos proteger Ervas pra curar Águas pra Bezer E o samba Pra falar mal de você Boritizais A fruta pão Açúcares da seiva O fruto doce Em minhas mãos Medicinais Cipós e grãos A propriedade Das plantas A plantação E o tempo E o tempo Há de nos proteger Ervas pra curar Águas pra Bezer E o samba E o samba Que move o mar Que move o mar Que move o chão 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 E aí